O presidente Lula mandou para Manaus um dos ministros mais importantes do seu governo. E eu recebi com carinho o ministro Alexandre Padilha, que foi deputado federal junto comigo, é meu amigo e hoje ministro de Relações Institucionais. Aproveitamos para visitar pessoas que tiveram a sua vida mudada por programas dos governos do presidente Lula. A Débora, que passou até a sua casinha, o seu cantinho. A Vera, que criou os filhos com Bolsa Família e depois estudou com o ProUni. E a Rana, que alimenta o sonho de ser estudante de medicina com o pé de meia. Antes de ir para cá, você morava onde? Eu morava no bairro de Santo Antônio, eu morava alugado lá. E eu hoje posso dizer que tenho a minha dignidade, porque eu tenho para onde voltar. E a tua história, Vera? Eu tenho muito a agradecer ao nosso presidente Inácio, meu irmão da Silva. Pois meu marido me abandonou com três crianças. E ao direito, ao Bolsa Família, eu não passei fome, não passei necessidade por minhas crianças. E fiz o ProUni, eu fiz minha faculdade, hoje eu sou uma assistente social. E o pé de meia, Rana? O pé de meia é maravilhoso. Ele tem sido muito bom para mim, né? Pelo menos para mim, que sou estudante, não estou podendo depender muito dos meus pais, né? O principal programa do nosso programa de governo, ele chama Pézinho de Meia. Ó! Ele terá uma bolsa de 150 reais. E não é só a bolsa. Dá dois fardamentos escolares para cada criança. Nós vamos dar um kit de material escolar. E o que é principal é que nós vamos, todo início de ano, fazer um exame médico da criança. Para garantir as premissas do que a gente pensa para a educação do município. Que é permanência e qualidade. E nós vamos cuidar da escola de forma plena, né Luiz? O Marcelo está sendo um precursor aqui porque ele colocou como um forte componente do discurso político do comprometimento dele a educação com essa intersetorialidade que o senhor falou. Eu acho que Manaus pode muito mais. Manaus pode virar a página, escrever uma nova história. E não é possível fazer sozinho. Precisa de parceria com o governo federal. Você pode contar sim com o governo federal, sempre. Conta a gente, Luiz, sempre. Primeiro dia que ele ganhar a eleição, outro dia ele já vai estar lá no Palácio do Planalto. Prepare-se! Vem pra cá, vem pra cá, Manaus! Tese! Tese!